Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente conversa com a professora Françoise Valéry, do Departamento de Arquitetura. Tudo bom, Françoise? Tudo bom, prazer estar com você hoje. Deve fazer um tempinho que você não vinha. É um prazer tudo meu, desde que tenha voltado. Então, a gente queria conversar um pouco sobre a questão muito presente hoje, que é a questão do gênero, e esse debate em torno à interrupção da gravidez ou aborto. Já começaria te colocando uma pergunta, porque nosso país vizinho, a Argentina, nos últimos meses veio discutindo, foi uma questão no Congresso deles, a interrupção legal do aborto. Então, eu queria ter um lenço verde pra poder simbolizar isso, mas não tem. O que aconteceu lá é que a Câmara dos Deputados aprovou a lei, mas o Senado não. Não, não passou no Senado, exatamente. E as pessoas lá estão me dizendo assim, que de fato, as repercussões dessa derrota, pra muitos, é uma derrota, é claro, mas o movimento saiu vitorioso. Como é que você vê essa? Eu vejo muito, como dizia o general de Gaulle, a gente pode perder uma batalha, mas não perde a guerra. Isto é, acredito que a guerra em favor do reconhecimento do direito ao aborto, que o movimento mundial hoje, que é um movimento que as mulheres em todos os países desenvolvidos ou não estão lutando, é um movimento que está avançando, que está avançando no sentido de concretizar, de dar realmente o direito à interrupção voluntária da gravidez, quando a mulher assim o deseja. Porque quem tem que ser o ator principal nesse momento é a mulher. Isto é, o direito dela a dispor de seu corpo, como ela quiser, e amparado por lei. Evidentemente que na Argentina foi uma surpresa muito grande para nós feministas de ver a amplidão do movimento que encheu as ruas da Argentina, e que realmente perdeu por muito pouco. Analisando o processo, a gente sabe que foi a postura muito mais conservadora do Senado que não deixou passar a lei, que estaria já um movimento, vamos dizer, a sociedade argentina como um todo estava mais a favor do movimento do que contra. Só que, como sempre, a onda conservadora que está no poder, no mundo em geral, nos Estados Unidos, na Europa e em vários países, como na Argentina, infelizmente, faz com que essas leis não passem. Não passe, apesar de muitos esforços, porque a questão do aborto é uma questão que eu estou acompanhando há pelo menos uns 30 anos. 30 anos que a sociedade vai, reivindica, se mobiliza, consegue mostrar todo o dano que representa a saúde pública, a não existência do aborto legalizado e realizado em condição de saúde pública decente, um fenômeno que atinge muito mais as mulheres mais pobres, a gente sabe, do que as outras, não é? Que têm mais condições de poder resolver seus problemas. Então, isso vem a ser uma luta que continua assim, que vai e vem. Nós estamos no movimento de uma grande onda, como se de vez em quando chegasse e conseguisse estabelecer esses direitos e de vez em quando há esse recuo, enorme, essa ressaca. Eu estava conversando com meus alunos que estamos com 30 anos da Constituição. Eu estava aqui no Brasil quando eu ouvi Ulisses Guimarães dizer temos uma Constituição cidadã, aquela que deu direitos, muitos direitos. E principalmente nessa onda de direitos, os direitos da mulher foram, os movimentos se formalizaram, houve um Ministério das Mulheres no Brasil, uma Secretaria Especial para as Mulheres, houve delegacias, houve secretaria de Estado, então a gente sente que teve toda uma mobilização para conseguir que essa questão da mulher seja colocada para reivindicar principalmente a igualdade de direitos e o atendimento de alguns direitos específicos das mulheres. A questão do aborto não é uma questão do aborto sozinha, é a questão da situação da mulher ter o direito de ter filho nas melhores condições. Se você não tem creche, por que ter filho? Se você não tem renda, como ter filho? Se você não tem saúde pública, aonde é que você vai levar seu filho doente? Mas, Françoise, uma das coisas que me chamou a atenção é que durante meses, tanto na Câmara Baixa como no Senado, dezenas de pessoas estiveram falando para os congressistas, médicos, pesquisadores, pessoas ligadas a igrejas, movimentos sociais, ONGs, enfim. E durante horas e horas na TV aberta, isso ficava sendo exposto. Então, de fato, as pessoas começaram a ter acesso a informações que talvez tenha levado a esse certo consenso na própria Argentina de que o aborto não é uma questão de que eu sou contra, porque eu sou religioso, ou porque então eu acuso a mulher de ser leviana, em ter relações, não pensar em anticonceptivos, coisas desse tipo, né? E a coisa foi se mostrando com a questão de saúde pública e que, de fato, as mulheres fazem o aborto, né? A questão agora é conseguir dar condições mínimas, né? De segurança para que as pessoas, a mulher, faça isso. E não tem essa coisa de que a mulher prefere fazer um aborto e se cuidar. Tem uma série de coisas que vão sendo colocadas e preconceitos, né? E foi muito bom. Em termos de tribuna, eu achei ótimo pela diversidade das opiniões que foram colocadas. Depois, para mostrar que tem um conjunto de dimensões à questão do aborto que você tem que colocar. A Simone Weil, que foi a ministra francesa que mandou passar a lei da interrupção voluntária da gravidez na França em 1975, que dizia, nenhuma mulher faz um aborto de coração aberto. As pessoas, elas fazem porque já é o último ponto onde elas não podem voltar. Elas têm que terminar com o problema que seria muito maior na vida delas. E ninguém faz de bom gosto. Isto é, não é uma alegria fazer um aborto, é um sofrimento terrível até para as mulheres. Agora, o que vem a ser colocado hoje, que há 30 anos, 40 anos que eu estou vendo isso, é a questão do direito das pessoas. Isto é, há necessidade que a sociedade se conscientize que quem tem direito sobre o próprio corpo é a mulher. Não pode ser um médico que tem que dizer à mulher o que ela tem que fazer. Não pode ser um pastor ou um padre, por melhor intencionado que seja. Daí vem a primeira objeção que eles fazem. Porque não são eles que têm que ter direito sobre o direito da mulher sobre o próprio corpo. Agora, evidentemente que uma pessoa educada, ela preferir não é verdade por esse tipo de caminho. Isto é, a gente sabe no mundo, na história do mundo, como as pessoas sempre evitaram ter filhos quando queriam. Então, tem todo um processo que a gente sabe, políticas públicas, para evitar que as pessoas engravidem. Onde estão eles? Onde estão a facilitar esses meios? E principalmente as informações para as pessoas mais jovens. Porque você sabe que a grande parte da gravidez no Brasil hoje é de jovens e adolescentes. As pessoas entre 12 e 19 anos estão tendo filhos indesejados. Resultado, a sociedade, elas não podem criar. E quem cria são os avós. A gente sabe hoje um papel fundamental da família, e principalmente dos avós, para criar esses filhos. Françoise, uma das objeções que você faz, por exemplo, é que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Isso a gente entende facilmente. Mas o que se coloca contrário a isso é que o feto também é vida. E aí começa a discussão... Sim, esse é um debate jurídico muito grande. Quanta semana seria? Será que quando ele for gerado ele já errará? Isto é... Há todo um debate que está sendo feito, como o chamado de direito no nascituro, né? O que a criança gerada, ela teria um direito superior ao que seria o da mãe. O que... Lá vão posições jurídicas extremamente diversas, que é o respeito de cada um deles. A minha é que o direito da mulher se sobrepõe ao direito da criança. Porque, como eu disse, todo mundo sabe, né? Uma criança sem mãe é muito mais difícil que uma mulher sem filho. Uma mulher sem filho, ela pode gerar um, dois, três, quatro, cinco... Uma criança sem mãe é muito mais complicada. Portanto, o papel da mãe é fundamental. E, na minha posição, e a posição de muitos movimentos feministas, é que o papel da mulher se sobrepõe ao direito do nascituro geralmente. Mas não é só essa questão. A gente já está entrando em um debate. Hoje, o avanço da medicina faz com que a gente realmente está começando a entender melhor todos esses mecanismos do nascimento, da geração do filho, a partir de que momento, seria 12 semanas, 14 semanas, quantas semanas poderia ser que ele esteja, possibilidade dele sobreviver ou não, etc. Então, é uma questão extremamente debatida. O ponto final não foi dado pela medicina, não. Não foi dado nem pela filosofia. Então, estamos ainda num mundo onde cada um tem suas opiniões. Agora, eu acredito que uma sociedade como um todo, ela quer te dar as condições às pessoas de poder ter uma maternidade feliz, uma maternidade boa. Se não se dá essas condições, ela não impeça as mulheres de abortar se elas não têm condição, porque a maior parte dos abortos são abortos de tipo econômico. As pessoas não têm condição de criar aquele filho. E a gente sabe que os nossos orfanatos são cheios de crianças que não são adotadas, porque se ela não for muito nova, as crianças mais velhas nunca são adotadas. E aqui no Brasil, há pouco tempo, acho que no começo do mês ainda, estava havendo uma discussão, uma audiência pública no Supremo sobre exatamente a interrupção da gravidez. E o interessante é que aqui a discussão, ao contrário do nosso vizinho na Argentina, que era um novo legislativo, aqui a discussão se deu no âmbito do Supremo, portanto, da Justiça. Você acha que aí é como se houvesse uma certa lacuna, que o próprio Legislativo abre mão de se meter nessa discussão, porque isso não gera voto, como tantas outras coisas que eles não fazem? Ah, com certeza. A maior parte das nossas câmaras, o Legislativo, não é? Ele é muito conservador e tem muito medo de que isso pode ter repercussão sobre... Estamos em época de eleição, portanto, não adianta querer discutir se tiver questão. Mas é que antes nem discutiram, não é? Não, nem discutiram, nem quer discutir, aliás, porque quando não quer, não quer mesmo. Agora, eu quero salientar aqui o papel muito feliz do Supremo Tribunal. O Supremo, já há vários momentos de sua história, ele colocou essas questões importantes para a sociedade, ele traz essas pessoas para debater o assunto, e isso acho... Porque hoje, os debates no Supremo, você vê na televisão, na televisão aberta, isto é, cada um pode, de seu lugar no Brasil, assistir a esses debates. Ele, embora seja, às vezes, muito técnico, muito recheado de palavras difíceis, mas ela coloca a pessoa em situação de entender as várias posições. E o Supremo, ele tem esse papel para as questões mais importantes de debater e de depois se definir. Pelo momento, ele não se definiu ainda, está ainda em debate, não é? Pois é, mas o que me chama a atenção é isso, que o Supremo assume um lugar que, pela jurisprudência ou não, de algum modo, abriria caminho para isso, e não legislativo, não é? Sim, mas isso é uma das muitas distorções do nosso direito brasileiro, não é? A questão do equilíbrio do poder no Brasil e, como hoje, também do Poder Judicial, ele tomou a frente de muitos debates, de muitas situações, para poder resolver os problemas que o próprio legislativo não resolve. E, Francesco, você me dizia que, de 30 anos para cá, a questão do gênero é algo que te envolve, que você está mergulhada nisso? Sim, estou mergulhada nisso desde o final da década de 80, nós tivemos a grande sorte de fazer parte desse movimento pioneiro no Brasil, quando, depois da redemocratização da sociedade brasileira, no início dos anos 80, as mulheres acadêmicas, principalmente, se juntaram e abriram um grande número de núcleos de estudos e pesquisas sobre mulheres e relações de gênero no Brasil. Eu fiz parte dessas pessoas em 1991, a professora Graça Medeiros e eu, a professora Cléa Bacurau e a professora Ibarinha, nós montamos um projeto de criação de um núcleo, do núcleo de estudo, o núcleo Inísio e a Floresta, de pesquisas sobre a questão da mulher de relações de gênero, foi aceito pela, então, diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, a doutora Ana Maria Constantin, e pelo nosso reitor, que era na época a doutora Daladier. Eles ficaram muito abertos, e nós criamos esse núcleo, e a gente começou a pesquisar a questão de gênero. O que é a questão da mulher tem a ver com a questão de gênero? Quando fala da questão da mulher, você consegue descrever uma situação, mas não se consegue interpretá-la. A teoria das relações sociais de gênero é uma teoria muito rica, uma teoria feminista, uma teoria crítica, que vem em grande parte da Europa e dos Estados Unidos, que foi discutida e aceita aqui no Brasil, porque ela permite ver o quê? O que a gente sente como diferenças naturais entre homens e mulheres, na verdade, são fontes de discriminação e de desigualdade entre homens e mulheres. Uma coisa que até hoje não conseguimos superar. Mas é uma teoria explicativa, é muito importante, porque antigamente o senso fazia o homem, o homem a tudo. Hoje sabemos que temos homens e mulheres, homens brancos e mulheres negras, homens pobres e mulheres ricas, nós temos gente nova e gente mais idosa. Então, nós temos que ver que nossa sociedade é extremamente fluida, é extremamente dinâmica, é extremamente diversa, é extremamente plural. E o olhar de gênero, misturado com a questão da classe social, com a questão da cor ou da raça, e com a questão da geração, da idade, permite analisar a sociedade de uma maneira muito melhor. Hoje ela é reconhecida internacionalmente. Não é por acaso que a produção científica em termos de relações de gênero é muito grande. Para citar só um, por exemplo, temos aqui na nossa vizinha paraíba um curso de direito que publica uma revista chamada Direito e Gênero. Então, tem revistas hoje, o próprio CNPq, hoje ele abre financiamento para que a questão de gênero seja colocada em termos de políticas públicas, da mobilidade urbana, da questão da habitação, todas as questões. Então, isso é muito interessante, porque foi um grande avanço que nós vivenciamos nesses últimos 30 anos. Agora, não devemos esquecer também que o que a gente sente hoje, o que a gente debate hoje, são, na verdade, às vezes, velhos debates. A gente já debatia isso há 30 anos atrás. Parece que as pessoas esquecem. E isso acho que é um dos problemas da universidade. As pessoas chegam aqui, se formam durante cinco anos, depois passam mais cinco da pós-graduação, e com dez anos elas saem. Elas saem e vem uma nova geração que, às vezes, não conhece as mesmas lutas, que não conhece as mesmas fundamentos. E essa memória se perde um pouquinho. Daí, a importância de a gente gravar programas como esse e de mostrar que a nossa universidade é uma universidade pioneira nesse estudo. O Rio Grande do Norte já foi pioneira da política, já foi pioneira em várias áreas. Você falou em Nízia agora, né? Nízia, Nízia, com certeza. É outra mulher excepcional. Quando nós decidimos colocar o nome de Nízia Floresta no nome do núcleo de pesquisa, porque a gente lia isso no final da década de 70, início da década de 80, que Nízia Floresta era uma grande feminista do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Então, todos nós fomos interessados. Porque ela fundou colégio lá, né? Porque fundou colégio, ela teve uma atuação muito grande antes de ir para a França, né? Ela ficou muito tempo lá, fundou muitos colégios para meninas, etc. Ela teve um grande avanço, mas esquecer que ela nasceu aqui na Lagoa de Paparé, pelo amor de Deus, né? Nós temos que dizer que aqui há muitas figuras importantes, hoje tem dicionário sobre as grandes figuras feministas, tem uma produção enorme, então é muito difícil você escolher, esconder, vamos dizer, que a produção das mulheres, o papel das mulheres na sociedade é tão importante. Ele tem que ser reconhecido como tal. E ainda não é, tanto quanto nós estamos vendo nas próximas eleições, que a grande dificuldade das mulheres, por exemplo, preencher o número de cotas nos partidos políticos, porque os partidos políticos poder, poder não se deixam, poder não se cedem, né? A mulher. Então é aquela complicação, aquela dificuldade. é um poder, uma conquista de um poder, de um lugar, que você olhando a toda a tradição ocidental, para a gente centrar no que é mais nosso, você vê que desde o começo, a mulher vai sendo descanteada, ela vai ser desprezada, é sempre vista como uma criatura inferior, não só do ponto de vista intelectual, mas fisicamente também. Então é algo que, e o pior é assim, que do ponto de vista na história da filosofia, você vai ter muita dificuldade de encontrar mulheres. E claro, quando a gente para para pensar, mas por que será isso? Primeiro porque de fato os homens escrevem essa história. Com certeza. Eu me pergunto assim, na arquitetura, por exemplo, como é que é isso também? Nós estamos fazendo um trabalho muito interessante agora de pesquisa sobre a questão gênero e arquitetura, tentando resgatar as mulheres arquitetas da invisibilidade do qual elas se encontram, porque é impressionante. Nos cursos de arquitetura são hoje quase 60% cursos femininos. Você sabe que a maior parte da prática da arquitetura hoje é uma prática feminina, são mulheres que são arquitetas. Sabe-se que tem mulheres que começaram a se formar na arquitetura há 120 anos atrás. Atrás de cada grande arquiteto que a gente conhece, havia mulheres que trabalhavam com eles no mesmo escritório, que faziam os projetos e eles assinavam. Coisas que aconteciam muito na arte também, pessoas que faziam obra de arte, as mulheres faziam as obras de arte e os homens se apropriavam daquela coisa e conseguiam ter um nome muito grande. Na arquitetura aconteceu muito, o que faz com que é muito importante a gente retirar essas pessoas da visibilidade e mostrar como elas contribuíram. Elas contribuíram com o quê? Com projetos de residência, projetos de residência cuja planta era, por exemplo, alterada para poder dar vez a trabalhos compartilhados em termos domésticos, porque você sabe o trabalho compartilhado, o trabalho doméstico compartilhado é o grande problema dos casais hoje, isto é, o monsieur não quer fazer os trabalhos domésticos, como se fosse sempre a mulher que tivesse essa responsabilidade. Em termos de horas, cinco, seis horas a mais que a mulher passa para fazer essas coisas, trabalho doméstico na semana, enquanto o homem dificilmente compartilha. Mas ainda tem isso, pensando assim que a mulher além de estar em casa tanto quanto o marido, ela também trabalha. Sim, hoje a grande parte das mulheres estão no mercado de trabalho. Nós estamos no melhor lugar no mercado de trabalho, são geralmente as últimas chegadas e as primeiras a ser desempregadas por causa da precariedade e o baixo salário. Mas, no entanto, no mercado de trabalho as mulheres têm em média mais de três anos e meio de estudo que os homens. Então, elas deveriam receber um salário que estaria em igualdade de oportunidade em termos salariais que elas não recebem. Então, todas essas grandes desigualdades não é só no Brasil não é no mundo que a gente vê bate sobre o quê? Que o machismo infelizmente ainda e a sociedade machista e sexista ainda é um fenômeno cultural. É muito difícil você de fazer o que Bourdieu chamava de dominação masculina. Isto é o fato que essas pessoas estão no poder e não querem deixar poder não se deixa não. Mas, além de um machismo assim, você pensar no gênero masculino eu tenho a impressão que isso engendrou ao longo da história uma misoginia mesmo. E é uma situação muito estranha quando você pensa assim. Como é que o... Do ponto de vista biológico o macho desprezando a fêmea o negócio... E não parece que gera isso? Quando a gente fala em feminicídio feminicídio e tudo mais. Feminicídio são as formas que hoje tem de assassinato de mulher pelos companheiros principalmente. Mas tem outras formas de feminicídio que seria, por exemplo, os infanticídios de menina. Isto é de várias sociedades no mundo quando as mulheres têm o filho mulher como o ideal seria ter um filho homem ou um filho macho então elas deixam para morrer. A China tinha uma política importante. na Índia muito também infelizmente. Tem vários lugares no mundo onde essas relações são extremamente danosas. A gente viu há pouco tempo atrás nos jornais, por exemplo, o que aconteceu no transporte público na Índia. As mulheres sendo violentadas e mortas porque elas estavam simplesmente pegando o transporte público e os homens acham que têm o direito de matar. Então, esse tipo de comportamento que a gente sabe na sociedade existe ainda ele é profundamente cultural. Vamos precisar evoluir muito ainda para chegar a isso. Isso é diferente dos jovens. Os jovens, hoje, a gente sente que têm comportamentos muito mais igualitários. Isto é, os jovens hoje, por exemplo, que casam, eles aceitam mais facilmente voltar em casa mais cedo para cuidar da criança. Você vê esses casas jovens cujo pai leva a criança no braço. Antigamente, era a mulher que levava a criança. Hoje, o pai, com aquela felicidade de curtir aquela paternidade responsável. Acho isso muito positivo. Mas não é em todos os lugares que a gente é isso. Acho que a mulher mesmo é que essas meninas jovens estão se empoderando como se fala hoje e que elas que estão impondo de fato esse compartilhamento de tarefas. Ou você compartilha ou você não tem companheira. É muito sociedade na Alemanha, por exemplo, a maior parte dos alemãs não querem casar. Ou se você olha no Japão, o Japão tem um problema gravíssimo agora que as jovens japonesas não querem casar. por que ela não quer casar? São estudadas, são pessoas que têm já grande número de estudo, elas estão nas grandes empresas, elas querem fazer a carreira. Se elas vão casar, elas vão voltar a ser meio que a empregada doméstica escrava da família, do marido. Então, é muito complicado a pessoa renunciar a ser ela mesma para poder entrar nesse sistema quando é uma pessoa que tem já pós-graduação, curso, formação espetacular. Então, o que acontece? O maior número de casais no mundo são os casais que não querem filhos. Então, ou as pessoas ficam só, o que acontece muito, ou as pessoas não querem filhos. E lá se vai nossa demografia lá abaixo, né? Está certo? O nosso sistema está acabando e a gente começou falando do exemplo que a gente nos deu há pouco tempo, de uma derrota que foi entendida uma vitória. Eu não achei uma derrota, não. Isso, mas uma vitória de movimento e tudo mais. E você me disse que, de certo modo, esses avanços há 30 anos atrás já se ia, né? E voltava. Era o mesmo movimento na rua em Paris há 40 anos atrás. Pois é. As mulheres, o MLF, o movimento de liberação das mulheres, dizendo, nosso corpo, nosso pertence, queremos... uma lei sobre aborto e tiveram. Então, o que eu te perguntei, assim, do ponto de vista histórico e tudo mais, esse engajamento, no fim, acaba provocando mudanças. Com certeza. Sim, com certeza. Então, qual é a tua perspectiva? Minha perspectiva é positiva, porque a cabeça das mulheres mudou. E a cabeça das mulheres mudou quer dizer que um dia elas serão mães e provavelmente elas não repetirão todos os comportamentos que colocaram elas em segundo lugar na família, por exemplo. Então, elas vão ter comportamento diferente, provavelmente, com seus próprios filhos. Mas elas vão ter que se enfrentar, por exemplo, agora mesmo, uma onda de conservadorismo estranha que assola o país. Mas está ótima a onda de conservadorismo, porque se tudo ficasse perfeito, todo mundo estava muito acomodado. Como a gente sente que nossos direitos estão sendo atacados, estão sendo... Então, dá vontade às pessoas a levantar de novo e a conquistar de novo. Então, estamos acreditores na frente do novo grande momento de movimentos, porque vai ter que lutar para guardar o que a gente tem e vai ter que lutar para conseguir também impor o que a gente quer. E você sabe que as mulheres, quando elas querem alguma coisa, é muito difícil tirar ela do lugar. Hoje, é muito difícil, porque são pessoas educadas, são pessoas instruídas, são pessoas antenadas, são pessoas que pesquisam, são pessoas que se relacionam. Então, o mundo será, com as mulheres, não será dado. Não vejo um mundo diferente. Se você vê algum paralelo, por exemplo, nas conquistas dos anos 60, com o feminismo, com os direitos civis, tudo o que foi ali conquistado, de algum modo, agora, se coloca em outro plano, mas... Se tem uma luta, acredito eu. É como um momento de transição, talvez. Pode ser. Por isso, esse conflito que se dá tão abertamente. sim, mas acredito que também as lutas, há algumas lutas antigas que voltam e tem lutas novas. Por exemplo, eu vejo muito o tipo de... O movimento que eu notei há pouco tempo na França foi assim. Quando o presidente Macron foi eleito, ele falou que as mulheres que vivem em casais homossexuais de mulheres teriam direito a gerar filhos, a ter o apoio do Estado para poder ter seus filhos. E agora, ele voltou para trás. Mas em um momento muito grande, como é que você vai tirar o direito dessas... Você tira aí dos casos homossexuais de ter filhos se eles querem? Qual que seja o meio que elas utilizam? Elas têm direito. Então, é um tipo de luta que não havia há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, esse tipo de movimento. Por exemplo, todos os que estão relacionados hoje às novas tecnologias também. Então, a gente vê muito... Quem são as maiores vítimas dos assédios nas novas tecnologias? São mulheres. a maior parte deles, 80% e 100% são mulheres, mulheres, cujo relacionamento não deram certo é que estão sendo denunciados, colocados de uma maneira mais vícia, as mais terríveis. Então, nós temos que conquistar espaço, nós temos que conquistar medo e controlar o que está sendo feito a respeito de nós. Muito bem. Chegamos ao fim. Obrigada, por me receber. Eu que agradeço. Françoise Valéry, professora do Departamento de Arquitetura. Sim, exatamente. Obrigado, até a próxima, que não demore tanto. Tá certo, muito obrigada. Nada. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri